Essa rima é batida, essa rima é manjada 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 Essa rima eu já vi em mais de mil letras Eu quero cash, funda que mexe Fumo do raste, de marrakech Eu quero glock, tiro nos lock, porto lacoste Tão de me encosta Cês é cópia mal feita, da cópia mal feita Da rima mal feita, que é patrocinada Fica na estrada, não faz história Nunca fez nada, para de graça Sempre é de beat de graça, pra gravar de graça Essas rimas sem graça Te colocar na mordaça, um bolo de nota No bolso da calça, era tudo falsa Não as nota, fio É o prazer que elas trazia, não preenchia seu vazio É que eu sou cria, né pai? É que eu sou fria, né pai? Agora vou estrega na cara, que minha roupa é cara E cantou pra Dubai Cuidado que um dia cê cai, hip hop não é recreio Foguete não tem ré, mas também não vai ter freio Bicho de mata com pedra, com faca, com arma Mas eu mato eles no beat, quando a caneta destrava Deu raiva, do paiva? Rima semi-automática, segura a saraivada Meu nome é Legião, eu quero mais é ter sua alma Meu nome é Legião, eu quero mais é ter sua alma Meu nome é Legião, eu quero mais é ter sua alma Essa rima é batida, essa rima é manjada Essa rima eu já vim em mais de mil levadas Essa rima é batida, essa rima é manjada Essa rima eu já vi em mais de mil levado Rima é batida, essa rima é manjada Essa rima eu já vi em mais de mil levado Para de graça, vida desgraça Vida que segue, vida que passa Trepa e trapaça, é dia de caça Os galo de granja que caga no pau Nós lá na praça, dando morrace, nego querendo subir na carcaça Eu bloco pirraça, bloco de raça, e nós vira lata de maio pro quintal Diga que tal, feliz natal, presente de grego no seu funeral Revelação dessas cara de pau, plau, acabou o carnaval Tá com medo de olhar para trás, medo de virar uma estátua boçal Engenheiro deixando os pedreiros fazer todo o trabalho braçal Falso 9, não se envolve e não sai de dentro da área Nós Pierre e Donizete, dando sangue na batalha Zé das faia, deu mó faia, quando o trampo ali virou Nu olhou pra trás e viu que nós roubou a bola pro gol Ei Goku, toma no cu, é Sayajin, então Sayajou Meros mortais, igual o Kuririn, tá mais pra mim quem me abraçou Joãozinho do Islan, tava cheio dos fãs, quantos beat brotou Barreiro se lembra, Joe, avisa os comédia que o inverno chegou Essa rima é batida, essa rima é manjada, essa rima eu já vi em mais de um mil levada Essa rima é batida, essa rima é manjada, essa rima eu já vi em mais de um mil levada Essa rima é batida, essa rima é manjada, essa rima eu já vi em mais de mil levada Rima é batida, essa rima eu já vi em mais de mil levada Essa rima é batida, essa rima é manjada, essa rima eu já vi em mais de mil levada Essa rima é batida, essa rima é manjada, essa rima eu já vi em mais de mil levada Ô João, meu Deus do céu, bicho, você é aquele cara que joga as verdades na cara da sociedade mesmo, sem dó, tá ligado? Ô véi, na moral, eu virei seu fã demais, mané Quando o Isis me mostrou seu som, eu falei, ô véi, Minas Gerais tem uns caras bão Mas esse moleque, ele é monjento, o som desse moleque é pancada Eu falei com minha mulher, minha mulher te conhece, véi Minha mulher falou um pesaço do seu som, de suas referências, véi Eu fiquei sou fã, véi, por nada não, tá? Obrigada